Substitutivo global ao projeto de lei 7.812 em discussão, em votação. Tem os requerimentos, não é? Vereador Gilson. Vereador Becker, seu voto. Vereador Almir, também seu voto. Esse é o substitutivo global ao projeto de lei nº 7.812, de autoria do vereador Marcos da Rosa. Ok, aprovado. E a diretoria legislativa, ficando, então, prejudicado o projeto, em função do substitutivo global, rejeitado e ao arquivo, é isso? Não, não. Desculpa. Só fica o substitutivo aprovado e o prejudicado o projeto. Ok, então, aprovado o substitutivo global, o projeto fica prejudicado.